Acredito que batemos as organizações... Voce um legado? . . . . Bom, eu tenho que falar. vou entrar, não entusiasmo, não entusiasmo, não entusiasmo, não atitude, personalidade... e etc. Olha, eu brinde no bocão, meu Deus. Alemão! 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 Alemão, eu tô malvindo. O bocão da crise serve! Alemão, eu tô malvindo nada. A gente tá procurando a cama, hein? Não é sobre o senhor de amor que tem um bocão, né? Ela... quem mais quer botar aqui? Ah, tá. Ah, esse bocão, muitas vezes grita pra defender seus direitos e das outras pessoas também. Deterta injustiça. Ela aprende rápido, mas ela ensina muito com o jeito dela. Ai, gente, tanto que tive. Todos vocês me lembram que tive. Ô, Chica! Ô, Chica! Ô, Chica! Francisca! Muita caminhada! Vão aprender o subproção dela. Ô, vô, vô, vô! Ae, cara! Aê, Jô! Ae, Jô! Ae, Jô! Parabéns! Ah, Nath, coloca tudo em pratozinha. Falou, de prato? Lembrando de que a igreja é o que dessa. Chocolate! Chamando de gordo de novo. Ah, tá, vou lá pra ti. Ô, meu, isso aí é homenagem? Abacaxi! Ah, abacaxi! E aí, a priminha resolveu entregar falando de... Ah, é abacaxi que eu adoro? Não havia nem alergia. Aí, eu entrei o nosso primeiro presente. Tem que abrir! Ah, por isso que tá pro leu! Tem que abrir! Tem que abrir! Ai, é abacaxi! Tem que reclamar na cela querendo! Daí ela relaça ali, dai! Relaca! ... Ó bia! Ó bia! Fá ri! Fá ri! Ó bia! Ó bia! Ó a vinha, amor, é aنots! Ah, virar gorda de novo? Todo é de chato! Não, tem alergia, tem alergia, tem alergia, mas vem sempre o que parece é, e descaféu bagatíssima é a parte da vida de todos nós, e tudo descafou muito, que eu vi descaféu A vida é um abacatinha, tem alergia, tem alergia, tem alergia, a vida é um abacatinha, tem alergia O Ricardo, botava agora aquela valesca ali dentro da minha A gente não fez o presente 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 Aan, ai na Ele não fez o presente A gente não fez o presente Mas é sacular. Então nós vamos lá. E nós temos um segundo presente. Tem mais? Um abacaxi foi um amor. Um segundo presente? Pega o treino! Ai, eu não tenho, né? Pega o treino! É, é, é! Ô, meu Deus! É, 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 é! Pega o treino! Mas tem que abrir! Tá, não é? Tá, não é? Agora é um pecado! Ai, 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 ai! Uh, uh, Ai, 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 ai! É, 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 é... Oi, ai, 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 ai... Ai, 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 ai... ... Está dançando aí, cara. Abre o chão Abre! 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 Olha aqui ó, esse pacífico meteu a saboreia no curso que é bom. É o vale, é o vale, é o vale, é o vale, é o vale. É o vale, é o vale, é o vale, é o vale. É o vale, é o vale, é o vale. É o vale, é o vale, é o vale. 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 É o vale.